Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramondes, sou executivo global de Supply Chain, especialista em recolocação e transição de carreira. No programa de hoje, vou receber um executivo muito incrível. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele anteriormente, e hoje batemos mais um papo e você vai ver o conteúdo dele. É muito bacana, vai te inspirar. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e trazer histórias que vão levar a sua carreira para o próximo nível. No programa de hoje, eu vou receber Davidson Costa. Ele é gerente industrial, consultor, com passagem em grandes organizações e uma trajetória que vai realmente, pega papel e caneta, que você vai ter vários insights a partir desse bate-papo aqui. Davidson, muito obrigado pelo seu tempo para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Legal. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente bater um papo aqui, conversar sobre carreira, né? Da nossa experiência, compartilhar com o pessoal aí. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Ah, com certeza, cara. Davidson, eu gosto de sempre começar perguntando como é que a área industrial, como é que essa área fabril entrou na sua carreira, como isso se deu. Gosto de fazer essa pergunta porque, por exemplo, eu não sou de supply chain, o supply chain aconteceu na minha vida e eu tinha um plano e esse plano foi mudando ao longo do tempo. E eu gosto de me inspirar e saber como é que as coisas aconteceram na sua carreira. Então, me conta um pouquinho como é que se deu essa trajetória. Legal, vamos lá. A gente vai ter que voltar um pouco no tempo aí, né? Lá em 90, 94, 95, né? E aí eu entrei para o ensino médio, antigamente era o colegial, né? E estava fazendo o colegial normal. Aí eu estava no meio do primeiro ano e minha mãe chegou e falou, olha, eu te marticulei num cursinho. Falei, mas como assim, mãe? Não, você vai fazer um colegial técnico. Falei, mãe, mas como é que eu vou conciliar as duas coisas e tal, né? E aí eu fui para esse cursinho, prestei o vestibulinho na época e entrei em duas escolas técnicas. E optei pelo Senai Roberto Simos e aí onde eu fui fazer o técnico em mecânica industrial. Então, foi aí que basicamente tudo começou. E também, lógico, tem interferência. Nossos pais acabam sendo referência para mim. Meu pai foi metalúrgico, né? Então, da área industrial. Também começou a carreira na área da qualidade. Depois migrou para a área de produção industrial. Então, eu acho que tudo isso converte para a gente buscar o nosso caminho, né? A nossa trajetória. Que bacana. É uma trajetória que aconteceu muito parecida comigo, né? Eu fui fazer ET, ET Jorge Street, aqui em São Caetano, inclusive. E foi algo que, assim, para os nossos pais, ter uma carreira técnica e entrar numa empresa era muito importante naquela época, né? Exatamente. E esses cursos técnicos eram a porta de entrada para você ir para uma Volkswagen da vida, você ir para uma montadora que era o clássico, né? Exatamente. E foi algo imposto, né? Pelo menos ela chegou para você e falou assim, você vai fazer. Você não teve escolha de falar o seguinte, não, mãe, eu quero fazer jornalismo. É, na época foi bem isso mesmo. Ela não falou o curso, mas ela falou, você vai fazer um colégio técnico. O curso, onde você passar, você escolhe. Mas o colégio técnico, você vai fazer. E por que mecânica? Na verdade, foi assim, eu parcei numa ET também, mas era um curso que eu não me identifiquei. Então, assim, eu falei, poxa, acho que o Senai, né? Meu pai fez Senai também. Eu falei, cara, eu vou para o Senai. Acho que vai me dar um embasamento melhor. E aí eu vou ver também se eu vou me identificar. E, cara, eu me identifiquei, estou até hoje aí. São 25 anos já na área industrial. Eu acho que a minha base foi o Senai, uma base sólida, uma base que me permitiu eu estar onde eu estou hoje. Cara, inclusive o Senai sempre foi até uma base até para a faculdade, né? Quando você vai para a faculdade ali, quem tem Senai acaba se destacando muito mais porque tem aquela prática. Exatamente. E como é que se deu essa sua jornada de emprego ali? Você começou a estudar e aí como é que se transcorreu isso? Bom, vamos lá. Aí eu terminei o Senai, fiz, tive que fazer o estágio. Na época era até obrigatório fazer o estágio, né? E aí fui trabalhar numa metalúrgica. Fui fazer o estágio pelo Senai, entrei na área da qualidade fazendo estágio. Eram seis meses de estágio. Eu trabalhei os seis meses, a empresa não pôde me efetivar. Eu pedi a oportunidade de continuar como estagiário, né? Porque eu estava gostando da empresa. E aí fiquei mais seis meses de estágio e fui efetivado. Então, lá eu estava responsável por fazer a parte de desenvolvimento de novos produtos, a implantação da ISO 9000, QS 9000 porque atendeia o mercado de linha branca e automotivo, desenvolvimento de processo, controle estatístico. Então, assim, eu tinha uma vivência em chão de fábrica, permitia essa interface ali de vivenciar essa experiência. E aí tudo começou, né? Dali eu comecei, fui para uma multinacional, né? Depois dessa empresa, um outro segmento, também na área da qualidade. Depois fui para a engenharia de produtos. Lá eu percorri várias áreas, mas sempre com viés ali voltado para a área da qualidade e a parte industrial ali. E essas duas mudanças de emprego? Eu vi que você trabalhou em grandes empresas, né? Trabalhou em empresas muito grandes, grandes multinacionais. E aí você foi caminhando, trilhando o caminho da liderança. Que dentro de um chão de fábrica é muito comum, né? Você começa ali como analista, qualidade, você vai crescendo, vira chefe de produção, supervisor, até ir para uma parte industrial. Mas a liderança era algo que você visionava? Quando você começou ali no Senai, você imaginava virar um chefe, um gerente industrial? Ou isso foi acontecendo ao longo dessa carreira? Olha, pô, assim, a gente quando entra na trajetória profissional, a gente sempre almeja crescer na empresa, né? Nossos pais falavam, não, você tem que entrar em uma empresa, você tem que crescer, tem que fazer um bom trabalho. E assim, se tornar um gerente industrial, não era uma coisa que eu tinha muito focado nisso, né? Não, é isso que eu quero para a minha carreira. Eu acho que ao longo do tempo as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, eu tive algumas alavancagens, né? Mas no nível ali de estagiário, para um assistente, para um analista, para um técnico, né? E aí, cara, eu fui participar de um projeto de consultoria numa das empresas que eu estava multinacional. Ela tinha uma marca muito forte, ela criou um projeto de franquia. E ali foi minha primeira experiência fora da área técnica, né? Onde eu tive que fazer interfaces, daí da alta direção, mapear os processos, implantar ISO 9000 e tal, viajar. Então, ali despertou um interesse. Falei, poxa, existe um mundo fora da empresa, né? Onde você tem uma oportunidade. E aí, eu fiz esse projeto, foi um projeto bem bacana, tivemos êxito nesse projeto. E aí, eu saí dessa empresa para uma oportunidade. Então, eu saí de um cargo de técnico e já entrei como gerente numa empresa. Aí, eu falei, cara, e agora? Estou preparado para isso? Mas esse é o ponto que eu queria explorar. A grande maioria dos executivos que eu converso, assim, teve um único que foi o Ângelo Colombo, que foi o único que eu conversei até hoje, que ele foi um projeto, ele criou um projeto, ele e os pais, até chegar a C-Level, e foi acontecendo, foi se preparando. A grande maioria é isso que você comentou aqui. De você acordar de manhã e falar o seguinte, alguém viu em você um perfil e falou o seguinte, está aqui a chave, agora é com você. E aí, cara? Cara, foi exatamente isso, pô, o que aconteceu. Confesso que eu fiquei na dúvida, porque era uma empresa menor, eu estava numa multinacional, né? E tinha aquele deslumbre, ah, eu trabalho numa multinacional. E aí, eu falei, pô, mas ao mesmo tempo, né? Mas aí, em termos de ganho, quando eu pus na balança, eu falei, cara, basicamente é a mesma coisa. Mas eu falei, pô, eu vou ter oportunidade de ir num cargo de liderança. Eu acho que aí está o desafio, entendeu? E, cara, aceitei, mergulhei de cabeça, pedi as contas onde eu estava, fui para esse projeto. Lá eu entrei, é uma empresa que estava passando por uma reestruturação, já tinha um gerente industrial, e ele estava departamentalizando a empresa, estruturando a empresa. E eu entrei para cuidar da caixinha ali, da qualidade, né? E ele falou, ah, Davis, cara, faz o que tiver que ser feito, né? Cria os processos, faz ali, cria o controle de qualidade, a garantia da qualidade, enfim, né? E não vou falar o que você tem que fazer, e assim, você traz para a gente a sua experiência, e a gente vai conduzir. Então, isso foi muito bacana. Mas uma coisa que eu acho interessante para eu compartilhar, eu sempre fui um cara curioso, né? Depois, nesse intermédio, eu cursei administração, então, deu essa visão um pouco mais ampla de negócio. Eu tive essa visão, eu tenho essa visão 360 graus do negócio, da operação, né? E com a implantação do AIS 9000 também, onde eu fazia a interface com todas as áreas, isso permitiu saber como é que funcionava uma empresa. E aí, eu entrei lá e, como gerente, né? Comecei a estruturar, montar o time, adequar ali para poder atender a necessidade da empresa. E aí, cara, só abrir um parêntese aqui, que é uma história que vale a pena compartilhar com o pessoal, aí. Eles tinham uma reunião toda segunda-feira, então, os líderes participavam ali, os gerentes e tal, para poder discutir, discutir problema. Era uma reunião para discutir problema, não discutir solução. E, cara, aquilo começou a me incomodar. Falei, poxa, toda segunda-feira é a mesma coisa, e não chega a lugar nenhum, né? Discute os mesmos problemas, e não tem nenhuma ação para melhorar isso. Falei, não dá para continuar sendo dessa forma. E aí, meu gerente industrial um dia me chamou para um bate-papo e falou, David, você queria um feedback seu da reunião de segunda-feira. Cara, eu acho que é uma reunião que não está agregando, né? A gente só discute problema lá. Ninguém traz uma solução. E são sempre os mesmos problemas. Eu acho que tem que se fazer algo diferente, cara. Ele, mas assim, como assim algo diferente? O que você sugere? Falei que as pessoas param de discutir problema e discutam por que daquele problema, o que está levando a isso, qual é a causa daquele problema, e saia dali com alguma ação, com alguma lição de casa. Porque na próxima segunda-feira, né, a gente tem um problema a menos. Então, essa é a minha sugestão. Acho que cada um dentro da sua caixinha ali tem que... Ele, ah, bacana. E na sua caixinha? O que você viu de... É fácil, né, a gente olhar o problema dos outros e esquecer do nosso, né? E eu falei, não, da minha caixinha, eu acho que assim, a gente precisa estar mais presente, né, no chão de fábrica, assegurar, para tentar assegurar a qualidade do produto, né, ali orientar o pessoal que está executando para que a hora que chega no final, o produto está pronto para ser expedido, né, com a qualidade esperada. E para isso, a gente precisa alinhar alguns processos, precisar de inspetores de processo. Naquela época ainda tinha muita inspeção de processo, né, tinha inspeção de recebimento, inspeção final e tal. Eu falei, a gente precisa ter essas pessoas ajudando a gente ali, até a gente ter um processo mais robusto ali que assegure durante o processo de fabricação. E essas pessoas vão só monitorar. Ele, ah, bacana, cara. Eu acho que isso acendeu uma... Ele começou a olhar para o Davidson de maneira diferente, né. E, no entanto, que em nove meses eu fui promovido para gerente industrial, né. Eu mal tinha experiência como gerente, né. Fiquei na área da qualidade por nove meses. Esse meu gerente industrial, esse executivo, saiu da empresa para tocar uma outra operação da empresa e eles fizeram a proposta para assumir a operação. Mas, poxa, como assim? Cara, as coisas aconteceram. Eu acho que você é o fator de mudança dentro da minha empresa, né. Quando você enxerga, entende o negócio, né. Consegue ter essa visão 360 do ambiente. Traz isso como opção de melhoria, né, de performance. Eu acho que é fundamental, né, para as pessoas começarem a olhar para você de maneira diferente e aí as oportunidades, elas vão se encaixando e aparecendo. E é uma certa ousadia também. Eu vejo que muitas pessoas, elas têm a dificuldade de bater na porta e falar exatamente o que ela está pensando, né, que é o seu caso. Porque, assim, você teve um desconforto numa reunião, que era uma reunião de problema para a solução, mas você teve a ousadia de falar assim, cara, precisa mudar, precisa fazer diferente, cara, não está legal. E eu vejo que muitas pessoas acabam se escondendo com receio de falar e aí não se projeta. E, às vezes, a oportunidade, ela está ali, só esperando alguém para lá levantar a mão, assim, cara, vamos... É isso mesmo, pô. É isso mesmo. As pessoas têm receio de falar, de se expor, né? Então, elas entram na empresa e, em vez de elas fazerem parte da solução do problema, elas fazem parte do problema. Porque aí ele torna mais um na reunião, lá, discutindo o problema. E, cara, eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Eu não consigo, dali, ficar no problema. A gente tem que achar uma solução, cara. O problema está ali e nós temos que ser os agentes de mudança para resolver o problema. Eu encaro dessa forma. E isso permitiu, eu... Já fazem 15 anos aí que eu estou na posição de liderança, né? E alcançando resultados, trazendo inovações, trazendo mudanças, né? Eu sou um agente provocador de mudança, cara. Ah, espetacular. Aí você assumiu uma gerência, depois foi uma gerência industrial em pouco tempo. Isso. Você mal tinha assumido a gerência e tal. Agora, vamos tirar o papel da empresa aqui. Você assumiu aquele papel, voltou para casa, colocou a cabeça no travesseiro. E agora, qual que foi a principal dificuldade que você enfrentou? Teve essa questão de você olhar e falar o seguinte... Total. O que eu faço, cara? Total, pô. Total. Falei, pô... Eu imaginava que isso poderia acontecer um dia, mas a gente acha que a gente nunca está preparado para isso, né? E aí eu falei, cara, agora o negócio ficou sério, cara. Agora o negócio ficou sério. E aí, logo que aconteceu a promoção, eu já vi um curso de pós-graduação em gestão industrial pela Masoline USP. Fui fazer uma pós-graduação em gestão industrial, né? Fui entender como é que isso funcionava, né? E eu tenho um viés muito voltado para processo, né? Então, eu sempre falo, cara, processos e pessoas, eles estão conectados. Mas se a gente ficar olhando pessoas, a gente vai julgar. Se a gente olhar processo, aí não. A gente alinha os processos para que as pessoas entreguem aquilo que a gente definiu como tem que ser, né? Então, isso é muito claro para mim, essa visão de processo, né? E eu carrego isso na minha trajetória profissional. Então, essa mudança de chave, cara, ela foi acontecendo. E, cara, eu mergulhei. Eu mergulhei, aceitei o desafio e falei, cara, vamos. E olha que interessante, pô. Assim, eu não sou o cara... Não, não é isso, cara. Eu só tenho uma visão diferente de como as coisas têm que funcionar. E aí, eu tenho essa percepção. E aí, eu vou e tento fazer com que as coisas se alinhem para a gente alcançar o resultado. Só que eu sou só um agente provocador de mudança. As pessoas, o time tem que estar junto para as coisas acontecerem e aquilo, de fato, chegar onde a gente precisa. E aí, eu identifiquei que a gente tinha um sério problema no PCP, né? O PCP é o plano de planejamento e controle de produção. E aí, eu falei, cara, é aí que eu tenho que atuar, né? Então, a empresa não tinha um controle de estoque efetivo, não tinha inventário. O estoque era aberto, era desorganizado, né? O PCP não tinha o controle da operação. Aí, se comprava um monte de coisa que não precisava, né? Faltava aquilo que precisava. Aí, na gestão anterior, eu criou dois turnos de produção para poder suprir a necessidade. E, mesmo assim, não estava atendendo. Falei, cara, o pessoal está atuando no efeito, não está atuando na causa. E aí, a produção sempre paga o pato. Ah, porque a produção não entrega, porque a produção... Cara, mas espera aí. As coisas estão alinhadas, né? Estão chegando redonda para a produção poder tocar e fazer o negócio acontecer. E não estava, cara. Eu identifiquei que não estava, né? E aí, cara, mergulhei no PCP. Falei, cara, precisa alinhar isso. A gente precisa acertar estoque. Fizemos uma força-tarefa, organizamos estoque, inventaríamos, deixamos tudo redondo. Começamos a acertar a partir de planejamento, cadenciamento, sequenciamento de produção. Cara, foi um trabalho, assim, hands-on, de arregaçar a manga e ir para o chão de fábrica e vamos fazer acontecer. Né? E direcionando o pessoal ali para que chegar. E, cara, os resultados vêm. Né? Se você focar também só no fim, que é o resultado... Não adianta, né? Não adianta, né? Pô, você sabe disso, que a gente vai ficar patinando. E aí, esquece de olhar os meios, olhar os processos para que a gente possa chegar no resultado. E, cara, as coisas foram criando uma sinergia. E olha que interessante, né? E falando um pouquinho de pessoas. Eu tinha um cara no PCP que não estava alinhado com o que a gente precisava, né? Ele era um cara muito resistente à mudança, né? Então, ele não aceitava que o problema estava no setor dele. E aí, nesse intermédio que eu assumi, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho e ficou afastado. Aí, cara, foi onde a gente conseguiu dar atração no negócio. Peguei o time, ele falei, vamos lá, a gente precisa acontecer. E quando ele voltou, ele encontrou um cenário totalmente diferente. Né? E aí, eu só mostrei para ele e falei, tá vendo, cara? A gente fez acontecer. Você não acreditava e tá aqui, ó. Cara, com isso a gente reduziu compras. Quase 50% do volume que comprava. Reduzimos atrasos. Reduzimos um turno da produção que tinha sido criada. Ganhamos produtividade. Acertamos estoque. Recorde de faturamento. Recorde de produção. Eu estou falando isso em coisa de seis meses. Né? Então, assim, dá para fazer. É basta acreditar e saber como conduzir aquele processo. Mas, David, se você nem tinha experiência e conseguiu tudo isso, cara, eu conheço o processo. Entendeu? Você conhece o processo? Você vai conseguir executar aquilo que você precisa. E você tem que ter essa visão, entender do negócio, entender a operação e para que a coisa chegue no resultado. Porque o processo... Eu sou da qualidade também, né? Então, vim da minha jornada profissional da qualidade. Depois eu, como coordenador de qualidade, virei o supply chain e estou até hoje. E você trouxe uma coisa, um insight valiosíssimo. Processos e pessoas estão 100% correlacionados. Mas o processo é para minimizar a falha humana que vai ocorrer por N fatores. Seja por resistência, seja porque a pessoa não está bem naquele dia, seja que perdeu um parente, seja que... Cara, as coisas acontecem. Nós temos problema, todas as pessoas têm problema. Cada dia é um dia, né? Exatamente. E o processo, ele vem justamente para minimizar o impacto de possíveis falhas que podem ocorrer. Estou curioso com esse cara aí. Depois que ele voltou, como é que foi lidar com ele, cara? Ele quebrou essa resistência? Ele continuou? Ele se tornou mais resistente? Como é que se deu isso aí? Não, de fato, quando ele voltou, realmente, ele ainda não acreditava no que estava acontecendo. Mesmo vendo todas as mudanças, explicando para ele essa questão. Eu acho que também houve uma resistência, né? Por ser novo na empresa, por já ter assumido a gerência, assim, né? E o cara já estava há um tempo, então isso rola, a gente sabe disso. Então, infelizmente, a gente não teve que fazer o desligamento dele, né? E aí as coisas... É porque não se encaixava no novo contexto, né? Cara, eu tive que vestir duas camisas, né? Eu nunca tinha troado no PCP. Olha, o que é mais interessante é isso. Eu nunca tinha vivenciado essa experiência de PCP, né? E aí... E convergiu também... Uma das primeiras matérias que eu tive na pós-graduação foi PCP. Então, eu debrucei... Cara, mas isso é maravilhoso, porque você entrou numa área sem viés e eu gosto muito disso, cara. Sempre quando eu assumir uma posição ou assumo uma posição, normalmente as pessoas tentam manter o que estava. Exato. Faz o handover. Faz o handover. E eu sempre falei assim, não quero fazer handover. Deixa eu avaliar o processo agora e propor melhoria. Porque senão a pessoa vai me enviesar. Exato. E aí eu vou pegar esse viés e vou tentar dar continuidade. E eu não quero isso. Não significa que não tem espaço para melhorar. E o fato de você não conhecer de PCP talvez tenha sido diferencial, porque você pegou a matéria da faculdade, né? Que você estava ali estudando. Um novo... E a oportunidade de criar, né? De criar, cara. De criar, exatamente. E teve algum momento que você teve medo de errar? Cara, eu acho que o medo, ele anda com a gente, né? Até a gente estava conversando... Que era tudo novo, né? Era tudo novo. Era tudo novo. Sem dúvida. Como está sendo novo aqui. A gente tem sempre a... Puta, como é que vai ser, né? O novo gera uma insegurança, um medo. Mas assim, né? A gente vai com medo mesmo e vamos lá. Porque basta a gente acreditar. Acho que se a gente acredita, a gente consegue. Então, lógico que o medo faz parte, mas aí você tem que se preparar para aquilo. Você tem que se debruçar sobre aquilo, entender o negócio e ver, cara. Acho que independente do setor, se é PCP, se é financeiro, cara. Entenda o processo, entenda a dinâmica do negócio. Saiba fazer análise, entendeu? Que você vai conseguir navegar em qualquer área. Em qualquer situação. Então, eu conversei muito com o meu PCP de pós-graduação. Li o livro que ele deu. Cara, fui entender como é... O que é isso, velho? O que é gestão de estoque? O que é controle de estoque, né? Como é que é o processo de compras? Como é que é o PCP? Como é que é o cadenciamento, sequenciamento de produção e tal? Tudo isso. Então, cara, eu mergulhei nesse negócio, entendeu? E fui... Cara, e fiz acontecer, né? Fui o grande impulsionador dessa mudança e a gente teve grandes resultados. Cara, isso que você está trazendo é maravilhoso. Porque assim, toda vez que você vai subindo na cadeia, é solitário, né? Porque assim, você tem que tomar uma decisão. E é uma decisão que você vai tomar ou com base no que você aprendeu, ou conversando com pessoas, olhando num livro. Mas não tem ninguém do seu lado que vai chegar assim... Não, faça assim. Vai desse jeito aqui que dá certo. Cara, não tem. É um negócio sozinho. E você vai ter que testar. E, cara, dá aquele friozinho na barriga, né? Você fala o seguinte, cara, será que eu estou tomando melhor decisão? Será que eu não vou errar aqui? Será que isso não vai impactar a produção? E fora que tem um monte de gente ao seu redor, achando que aquela decisão que você está tomando... Não é a melhor. Não é a melhor. Exatamente. Isso. E tentando assim, algumas torcendo contra, algumas ajudando. Eu acho que assim também, né? Tem a questão de não acreditar, né? De não acreditar. Pô, quem que é o Davidson? Um cara que acabou de chegar, veio da qualidade, assumiu aí, já está falando, provocando um monte de mudanças, né? E eu sabia onde tinha que chegar, que era o resultado. Eu entendi já como é que estava funcionando e que não estava legal. Então, eu fui mexer naquilo que não estava legal. Entendeu? E usei muito das pessoas que já estavam lá. Usou conhecimento ali da base? Veio a base que estava lá, inserida naquele processo. Falei, gente, não dá mais para ser como era. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer o negócio acontecer. Entendeu? E aí as coisas foram acontecendo, cara. Foram acontecendo. Então, quando você demonstra para a equipe que você está junto, né? Que não é nada imposto, né? Que explica o porquê das mudanças. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas têm que entender o porquê daquilo. Senão fica uma coisa muito assim, ah, ele pediu para... Ah, por que o Davidson pediu? Ah, por que o fulano pediu? Não. Não, ele te pediu por alguma razão. E cria um hábito também de questionar, mas por que você quer que eu faça isso? Né? A pessoa tem que te dar uma justificativa. Se ela está pedindo, ela sabe o porquê daquilo. Então, eu acho que isso é importante, cara. O time tem que saber para onde o barco está indo. Espetacular. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Aquele que realmente você voltou para casa, colocou a cabeça no travesseiro e falou assim, como é que eu saio dessa? Cara, esse foi um grande desafio, né? Que eu já compartilhei aqui com vocês. Acho que um outro grande desafio foi quando também eu fui da consultoria para a rede de franquiados. Né? Eu estava na multinacional, eu tinha saído dessa empresa, eles tinham me desligado, e com menos de um ano eles me chamaram de volta e falaram, Deus, você é o cara para tocar esse projeto. E aí eu falei, poxa, né? E não tinha acontecido isso na história da empresa ainda. A empresa nunca tinha recontratado um ex-funcionário, uma multinacional. Cara, aquilo para mim foi um orgulho, né? Mas ao mesmo tempo, eu falei, poxa, será que eu sou esse cara mesmo que eles estão enxergando em mim, né? Para poder fazer esse projeto acontecer? E já tinham passado quatro pessoas sem resultado. E aí, na proposta, quando eles me convidaram para esse projeto, eles chegaram e falaram, Davis, tem que ser assim. Eu falei, cara, desculpa, então eu agradeço a oportunidade, mas para mim não dá. Mas como assim? Eles queriam pegar um sistema de uma multinacional e colocar dentro de uma empresa franqueada que era desse tamanho, de gestão familiar. Eles queriam que isso fosse exatamente igual. Falei, não vai funcionar. É por isso que as pessoas que te passaram não deram certo, porque não tiveram essa percepção. Tá, mas e aí? O que você quer, então? Eu quero carta branca para poder fazer o que tem que ser feito. É, mas que garantia a gente tem? Que eu vou te entregar o resultado. Foi assim a conversa, cara. Foi assim. E ao mesmo tempo, eu truquei. Eu falei, puta, agora eu tenho que... Agora é com você. Agora você tem que fazer dar certo. Eu truquei e falei, agora eu tenho que correr atrás. E, cara, mergulhei nesse negócio, fui entender da operação, fui entender o que os outros já tinham feito. Eu sabia o que a norma era... A minha responsabilidade era implantar ISO 9000 nessa rede de franqueados. Então, a norma ISO 9000, o pessoal fala, ah, ingesta o processo. Não, não ingesta. A norma, ela fala o que você tem que ser feito. Não o como tem que ser feito. E aí que a ingesta a empresa. Porque começa no como se perder ali e acaba ingestando mesmo o processo. Então, as pessoas fazem com que ingeste, mas não é a norma que ingesta. E aí eu sabia o que a norma pedia. Eu falei, poxa, então vou adequar. E aí, cara, mergulhei nesse negócio, fui, 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 fui desbravando, fui entendendo, fui entendendo a operação. Eram sete empresas que eu tocava, então eu ficava viajando, fazia duas empresas por semana, dois dias por mês em cada empresa. E, cara, muita similaridade, mas muitas particularidades, porque eram de regiões diferentes do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem vários do Brasil, né? Então, você vai pro Centro-Oeste é uma cultura, você vai pro Nordeste é outra, você vai pro Sul é outra. E eu vivenciei tudo isso. E aí, a gente começou a fazer um trabalho mais customizado, mais personalizado pra essa rede de franqueados, e a coisa foi fluindo. A gente fez uma parceria com uma certificadora que certificou todos eles, e, cara, em um ano, a gente certificou todos os franqueados. Então, assim, até o diretor, que foi o cara que promoveu, né? Que criou esse esquema da franquia, pra poder reservar a marca, manter a marca no mercado. Falei, Davis, como é que você conseguiu? Falei, eu fiz o que tinha que ser feito. E vocês me deram a oportunidade de fazer como tinha que ser feito. Então, foi isso que convergiu pro resultado. E aí, me deram uma plaquinha de merda, de reconhecimento e tal. Foi muito bacana. Então, cara, foi um grande desafio também, mas que foi com grande êxito. Então, até me orgulho de falar isso, porque, cara, eu fui o promo... O responsável, né? O responsável por essa grande conquista, né? E deixei um legado, porque depois de 10 anos, eu voltei em uma das empresas, né? E aí, já como funcionário dessa empresa, que elas tinham duas unidades, e uma das unidades, ele comprou um dos franqueados, e tinha alguns funcionários que eram da época que eu dei consultoria, cara. E, assim, depois de 10 anos, o pessoal, pô, o Davis foi o cara que nos ajudou. Não, o cara que ajudou a gente a construir isso. Olha, não, ele foi o grande pro cara que trouxe pra gente... Cara, olha, até arrepia, cara. É muito legal. É muito gratificante isso. Eu acho que esse é o maior propósito do nosso trabalho. É você deixar um legado pra que as pessoas dêem continuidade naquilo que tem que ser feito. Existem maneiras diferentes de fazer. Mas, cara, dá uma lapidada naquilo que tá safando e... E vai ajustando ali, porque as mudanças vão acontecendo, mas não deixa o legado ser perdido. Cara, espetacular. Você passou por algumas empresas, e dentro dessas empresas, você ficou um tempo, né? Um tempo longo, em grandes empresas. Na primeira, você ficou seis anos, depois você ficou dois anos na segunda, dois anos, ou seja, você sempre longevo nas empresas que você passa. E aí, as oportunidades, elas vão aparecendo. Qual foi o seu drive pra tomada de decisão, pra falar, é o momento de eu fazer uma mudança, é o momento de eu ir pra uma outra oportunidade? É sempre muito difícil você tomar uma decisão de carreira dessa, porque é no momento que, pelo menos acontece com a grande maioria das pessoas, é no momento que você tá entregando, tá voando, que você tá... Você fala o seguinte, cara, aí vem uma oportunidade que te balança. Qual foi o seu drive pra tomada de decisão, cara? Pergunta difícil essa. É, é. É complicado, né, cara? Porque, assim, mas eu sou um cara que eu adoro desafios, cara. Então, quando eu vejo que eu tenho um desafio maior, né, que acho que eu vou poder entregar mais naquele projeto, naquela oportunidade, eu analiso, lógico, né, o papel que eu tô fazendo, né, eu nunca gosto, né, de deixar a empresa que eu tô hoje, né, nessa transição. É, mas, cara, eu analiso que eu vejo assim, né, eu acho que, acredito que isso vai ser melhor pra mim, como pessoa, como profissional, e eu acho que também eu, como pessoa e como profissional, vou poder contribuir melhor nessa atividade. Então, uma das transições que eu fiz de carreira, né, que eu falo assim, que não foi uma decisão fácil, eu tava numa empresa recém-chegada, um segmento novo, né, e já promovendo melhorias, porque, cara, às vezes incomoda, algumas pessoas não gostam, né, mas, cara... Tudo que esteja mudança, as pessoas nunca gostam. Mas sabe o que é engraçado? Só um parêntese, é muito engraçado, que se chega uma tecnologia nova, as pessoas adotam numa velocidade, né, pagar por aproximação, coisa e tal, mas dentro da empresa, você quer promover uma mudança que vai tirar a pessoa da zona de conforto, cara, como as pessoas são resistentes, né? Não, exatamente, cara, e vem aquele ditado, ah, porque eu sempre fiz assim, ah, mas é porque aqui já passaram outras pessoas, não conseguiram, sabe, as pessoas nunca te levam pra cima, né, começam a colocar só barreiras, você fala, cara, quiser tentar, né, aí você fala, não, eu vou tentar. Essa não tá entendendo, né, vai sair, né? A única certeza que eu tenho é o não, que o não eu já tenho, mas eu vou buscar o sim, né, de uma forma ou de outra, eu vou promover mudanças, cara, não dá pra ser feita, porque eu vejo assim, cara, você vai buscar um profissional no mercado, né, lógico, tem suas particularidades, mas eu vou buscar um profissional que tenha uma bagagem, que tenha coisas, pra colocar na minha empresa, cara, pro cara ser robozinho, pro cara fazer o que tá sendo feito, né, e muitas vezes, os executivos, os empresários que estão te contratando, muitas vezes, eles nem sabem o que que eles precisam mudar, o que eles querem mudar, eles falam, eu quero mudar, mas o que que você quer fazer? Ah, não, eu preciso mudar, a gente precisa mudar, porque o jeito que tá, não dá, mas tá, mas aonde você quer mudar, né, o que que você, e aí fica nesse impasse, então eu olho e falo, cara, beleza, eu posso ajudar nessa mudança, mas como é que vocês estão preparados pra mudança, né, combina a regra do jogo antes, né, pô, eu vou ter carta branca, até onde eu posso ir e tal, e aí você vai mapeando, entendendo o processo, identificando gaps, oportunidades, vai conversando com as pessoas, vai analisando, vai observando, eu sou muito observador, eu falo, pô, tá mesmo, ali, tem um negócio que não tá legal, né, aí eu olho discurso e atitude, né, o que a pessoa fala versus o que ela faz, então analisa esses fatores, e aí é onde eu vou entendendo, eu falo, pô, aqui tem oportunidade, aqui eu vou mudar, aqui eu vou melhorar, aqui eu vou ajustar, entendeu, e aí eu vou conduzindo dessa forma, cara, e os resultados vêm, acho que é isso que é legal, né, e às vezes as pessoas falam, ah, mudar, né, pensando em uma mudança grande, uma tecnologia, ah, vou comprar um equipamento novo, vou comprar isso, cara, não, não, calma, às vezes as mudanças são as coisas mais simples, é com o que você tem dentro de casa, exatamente, trabalha com os recursos que você tem, cara, olha o processo, olha o processo, o processo vai ser um grande agente de mudança, cara, não olha pessoas, né, olha o processo, depois você faz com que as pessoas se adequem àquele processo, o processo está bem claro, o processo está definido, o processo, né, então, legal, aí a pessoa tem que se adequar àquilo, senão aí já é um problema de pessoa, né, não está dando match, mas, você ficar cobrando a pessoa para ela fazer, não, as pessoas, cara, cada um de um jeito, entendeu, então assim, respeitar o limite do outro, também, saber mexer nas peças, às vezes você está com a pecinha errada, no lugar errado, entendeu, então, cara, isso, isso é muito dinâmico, isso é muito dinâmico, e não existe receita, gente, uma dica que eu dou, não existe receita de bolo, para nada na vida, para nada, aquilo que deu sucesso, ah, eu fiz assim lá, deu certo, vou fazer aqui também, esquece, esquece, usa da experiência, do que você aprendeu lá, e veja se está adequado para a realidade da empresa, assim, você vai conseguir, senão você vai se frustrar, né, então, eu analiso muito isso, cara, né, eu nem gosto, não, eu fiz assim lá, faz assim, não. Mas esse exemplo que você está dando é maravilhoso, pessoal, anota aí, porque é igual na vida, né, você pega, você assiste uma receita na televisão, você compra os mesmos ingredientes, mesmas marcas, chega em casa, tenta fazer o bolo, e o bolo não sai, aí você fala assim, cara, como? Porque assim, não é o mesmo forno, não é a mesma variável, não é a mesma temperatura, às vezes o método, porque cozinha é mais, é a sequência, entra uma, outra, é a atenção que a pessoa está para fazer aquela receita, a atenção que você está olhando ali, para tentar reproduzir, às vezes passa alguma coisa, cara, e na empresa não é nem um pouco diferente, cara, não adianta eu pegar, eu trabalhei no automotivo, e fui contratado para implementar as ferramentas do automotivo, numa empresa de compressores, cara, compressor não tem roda, eu tenho que pegar o melhor dessa ferramenta, e tentar ajustar com o melhor que aquela empresa naquele momento precisa. É isso, essa é a virada, essa é a sacada, eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que saber, o que se encaixa melhor, para aquela realidade que você está vivenciando. A nossa bagagem, a nossa experiência, a nossa vivência em outras empresas, segmentos diferentes e tal, ela te dá o embasamento para você, às vezes, ser mais assertivo, mas cara, não se iluda que o que você fez em uma vai dar certo, ah, mas a empresa é do mesmo segmento, tem muita similação, é diferente, tem pessoas diferentes, tem uma cultura diferente, tem um, cara, não se iludam, não tem receita de boa, não tem. É, cara, exatamente isso. E ao longo da sua trajetória, você teve muitos cases de sucesso, teve algum arrependimento? Cara, é assim, difícil falar de arrependimento, porque eu acho que tudo na vida vale como aprendizado, e como amadurecimento, tomei algumas decisões erradas assim, né, de tentar alguma coisa diferente, mas eu acho que até isso me trouxe um amadurecimento, um aprendizando melhor. Então, eu não considero um arrependimento, e sim uma decisão que eu tomei, que não foi a melhor decisão, mas que fez também eu amadurecer com isso, e aprender com o erro. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Que ontem eu estava fazendo uma palestra, inclusive, e eu refleti sobre isso ao longo da palestra e depois. Cara, eu na minha carreira, porque foi para estágios, e estagiários, e eles me perguntaram isso, e foi uma pergunta muito interessante. Vou falar para você que eu, eu concordo contigo que não arrependimento, mas vou falar para você que eu tomei algumas decisões erradas. Sim. Só que pensando friamente, foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento, e que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, então talvez não tenha sido uma decisão puramente errada. Sim. Mas é porque dentro daquele contexto, talvez eu poderia ter feito diferente, mas se eu tivesse feito diferente, eu não estava aqui falando contigo. Exatamente, mas olha que interessante, hoje você tem essa maturidade de olhar para trás, e falar, porra, foi a melhor decisão que eu tomei. Mas quando você tomou essa decisão, com certeza você estava inseguro, você achou que foi uma decisão errada, né? Então assim, gente, tudo vale da experiência, da vivência que você teve, e eu acho que na gente, nessa vida, a gente está aqui para aprender o tempo todo. Então, hoje você consegue fazer essa análise, né? Você consegue ter um mindset voltado para isso, e você fala, porra, mas eu consegui, foi a melhor escolha que eu fiz, que eu achei que tinha sido a pior escolha. Exatamente, porque para mim, foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, foi sair de uma empresa que eu amava, para trabalhar, e deixar de trabalhar com o melhor gestor que eu já tive na minha vida. Olha só. Simples assim. Foi muito difícil. E ao longo da minha jornada, eu tive a plena certeza que eu tinha tomado uma decisão errada ali, porque, cara, como é que eu saio de uma empresa que eu gosto, de trabalhar com uma pessoa que eu admiro, e por que eu tomei essa decisão? Só que no final do dia, e aí é aquela história, muito tempo depois, eu fui entender que eu tomei a decisão que eu tinha que tomar, porque senão não tinha evoluído na minha carreira, não tinha crescido. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com sair da zona de conforto, né, pô? A gente, o ser humano, ele é tendencioso a ficar na zona de conforto, naquilo que é mais cômodo para ele, que é mais confortável, que é mais agradável, né? Ah, eu tenho um chefe que eu gosto, eu tenho um ambiente que eu amo, que eu trabalho que eu amo, pô, para que eu vou sair? Entendeu? Só que aí você começa a colocar barreiras para você mesmo. Você se limita, porque você fez escolha de continuar onde estava mais gostosinho, Estava melhor, estava confortável. É, acho que quando você toma uma decisão de sair dessa zona de conforto, e buscar qualquer que seja o desafio, cara, no começo dá medo. Vai doer, vai doer. Às vezes você pode se arrepender, mas depois você vai olhar para trás e falar, cara, foi a melhor decisão para mim. Espetacular. Espetacular. Bom, estamos chegando aqui no final do programa, mas eu tenho muitas perguntas para te fazer ainda. Você trabalha no ramo industrial, que ele está muito afetado hoje no mercado. A gente tem visto várias empresas entrando em recuperação judicial, muitas indústrias que não estão se sustentando. Como é que você está vendo esse mercado hoje? Você que está ali no front, que está ali na indústria, quais as dificuldades que esse segmento, que as indústrias estão enfrentando hoje? Cara, a gente está vivendo um momento, acho que não é de hoje isso. O setor industrial passou por várias etapas de revolução. E hoje, com a entrada da tecnologia, com tudo, mas as empresas não estão sabendo lidar com a dinâmica, às vezes, no mercado. mas eu atribuo essa responsabilidade, pelo que está acontecendo com as empresas, de gestão. E decisões estão sendo tomadas, por pessoas que, às vezes, não têm aquele embasamento, aquele conhecimento para tomar uma decisão. E aí, às vezes, você recuperar isso, você voltar atrás de uma decisão, onde gera um prejuízo, ou um investimento errado, ou uma aquisição errada, alguma coisa assim. E aí, isso vai trazer consequências. Mas, cara, o problema dos empresários, eu não digo grandes empresas, mas é sempre atribuir a responsabilidade ao outro. Ah, porque eu governo, porque isso, porque aquilo, mas ele não fez a lição de casa. Eu tive a oportunidade de trabalhar dois anos em empresa de consultoria, em reestruturação de empresas. E, cara, foi um grande aprendizado, uma grande experiência. E é engraçado, você olha, você fala, o cenário se repete, independente do nível da empresa, do local, do coisa. O problema é sempre do outro. E aí, o cara contrata uma consultoria de reestruturação, para dar as diretrizes do que tem que ser feito. Ele acha que ele não precisa. Ele não precisa, exatamente. Ele acha que não. e aí ele olha só para o financeiro. E o financeiro é consequência. Ele tem que olhar para o processo dele, para a operação dele. Entendeu? Por que que hoje eu estou com problema de financeiro? Porque meus processos não estão definidos, porque eu fiz compra errada, porque eu investi errado, porque eu estou merecendo errado, porque eu gastei o dinheiro com aquilo que não era para gastar. Entendeu? O dinheiro não aceita desaforo, isso na nossa vida pessoal e também na empresa, principalmente na empresa. E os concorrentes estão sempre, se aproveitando dessas oportunidades. A gente está vivendo um mundo onde as empresas maiores estão ficando cada vez maiores, comprando empresas que já são grandes também, e formando aquele pool. Então, a gente teve o período da globalização, onde explodiu, onde surgiram várias empresas, e agora está consolidando, está voltando de novo, a gente tem um monopólio. Então, ao mesmo tempo que as outras empresas estão quebrando, tem muita gente no Oceano Azul, aproveitando dessa oportunidade e se beneficiando disso. Eu atribuo a esses problemas que estão acontecendo com grandes empresas ao problema de gestão. Há problemas de processos que não estão definidos, que permitem, erros que permitem as pessoas fazerem aquilo que elas acham que tem que ser feito. Falta de análise, falta de planejamento, e aí tem as consequências, e isso vai sim levar a um problema financeiro, que depois não consegue, e aí vai entrar numa RJ. Não, perfeito, cara. Isso que você está falando é muito importante, porque nunca se viu tantas empresas... Na verdade, assim, recuperação judicial sempre existiu, as empresas sempre entraram, é que agora com a internet, com a mídia, você está vendo grandes empresas que, teoricamente, você não imaginaria que entraria numa recuperação judicial, mas, na verdade, a decisão de entrar numa recuperação judicial, ela, no final das contas, ela é a ponta do iceberg, porque antes ela já tentou fazer muita coisa, já tentou negociar, já tentou fazer uma série de coisas ali, que ela falou assim, agora eu não consigo mais. E aí trava a operação. Aí trava a operação. Aí trava a operação, por quê? Porque ela já não tem mais crédito no mercado, ela não consegue comprar com o fornecedor, aí só a vista, ela não tem capital, é o fluxo de caixa para comprar a vista, e aí já não tem mais, não tem venda, às vezes, para poder fazer um fomento e continuar a operação, e aí, cara, não tem outro jeito. Aí você faz uma modelagem financeira onde é muito longo o prazo para poder pagar toda a dívida, aí no resto é outra alternativa, a não ser a RJ, onde você faz os acordos ali com os credores, você faz uma assembleia, e aí aquilo é uma sobrevida para a empresa tentar sair daquela situação. Algumas já teve casos de sucesso de empresas que eram RJ e conseguiram sair, e também tem casos que não tem jeito, aí você tem um credor lá, o cara entra com um pedido de falência. E aí não tem o que fazer. Então, RJ também é uma proteção para evitar o pedido de falência, então é interessante isso, porque antes do processo de RJ, um credor pode entrar com o pedido de falência e o juiz decretar, então acaba a empresa. E aí tem tantas variáveis, não é minha expertise, mas eu pude vivenciar isso um pouco na prática, então compartilhando aqui com vocês. É muito mais complexo que isso, mas é só para dar um... A Americanas está aí para provar que gestão é tudo, né? No final do dia, até o Cicupeira deu uma reportagem recente, que ele falou, falou assim, não, a culpa é minha, óbvio, a culpa é dele, tinha que ser, eu não esperava que ele fosse para mim, tinha para falar que a culpa não fosse dele, né? No final do dia, ele é o mínimo que se espera dele. A minha responsabilidade. Mas por um outro lado, se a gestão tivesse feito o trabalho dela, não teria cheio onde chegou. Exatamente, pô, exatamente. Não atribua a responsabilidade ao outro daquela responsabilidade que é sua. Exatamente. Entendeu? Então, nós, em cargos de gestão, a gente toma uma decisão o tempo todo. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Assuma a responsabilidade pelas decisões tomadas. Entendeu? Isso traz credibilidade para a equipe, isso traz credibilidade para a empresa. E, cara, a partir do momento que você assume, eu errei. Cara, é uma... São poucos que fazem isso. De ter uma humildade e falar, cara, errei. Tomei uma decisão que achei que fosse a melhor e não foi. Nós vamos ter que fazer algo diferente agora para poder reverter isso. Eu não tenho problema algum, cara, em tomar uma decisão e falar, cara, errei. Achei que foi a minha decisão errada. Eu vou voltar atrás e vou... Você tinha razão. Qual o problema nisso? Né? É, mas isso é raro. Isso é raro no mercado hoje, cara. Mas, cara, é pertinente a nós, cara. Você não é o dono da razão, você não é o... É porque você tem que se libertar do ego, né? Do ego. De assumir o seu erro. E aí é muito complicado. Mas você sabe o que é engraçado? Que é status, né, cara? Normalmente, essa postura, eu vejo que quem tem uma jornada na qualidade, tem. Porque na qualidade, a gente lida muito com o erro, né? Sim. O tempo inteiro. E a gente está sempre tentando corrigir e melhorar. Exato. E para melhorar, eu preciso ter alguma coisa acontecendo de errado no final do dia. Você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Então, é uma postura de quem passa pela qualidade que tem de... Dar esse embasamento. De dar esse embasamento. Exatamente. Maravilhoso. Cara, e antes de fechar, tem mais duas perguntinhas. Uma, para você compartilhar uma dica de um livro, filme ou série, que está te impactando pessoalmente. No momento não precisa ser nada da industrial, mas aquilo que realmente está te inspirando. E uma mensagem para quem tem interesse de entrar nesse ramo industrial, de processos, de qualidade, de melhoria contínua. Legal. Que caminho essa pessoa deve seguir, ela querendo entrar nesse segmento? Legal, legal. Vamos lá. Eu acho que tem um livro, para quem que é da área industrial, que é chamar a meta, do Bulldog. Ah, é, Cox. Perfeito. Cara, é um livro que te dá uma introdução muito boa do que é a operação, de sequenciamento, de gargalos, enfim. E ela faz umas analogias, é muito didático. Então, acho que é um livro... E fizeram um filmezinho, fizeram um filmezinho no YouTube, você deve encontrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do livro, e tem um filmezinho da meta. Tem um filmezinho, é bem legal. E um livro até, um livro não, um filme que eu assisti recente, é A Grande Virada, né? Esqueci o nome do ator agora, que eu... Para o ator eu não... Caramba, fica tranquilo. Vai estar aqui na descrição, eu vou colocar aqui na descrição. E aí mostra uma situação de uma empresa, né? Onde ela está passando por uma crise, uma demissão em massa, aí um jovem executivo que não aceita, num primeiro momento, né? Perder o emprego. E aí depois tem A Grande Virada, acho que fica a dica aí. Vale a pena. É bem bacana. E... E falando da área industrial, né? Cara, eu acho que para quem quer entrar, quer seguir carreira, eu acho que você tem que analisar de fato onde você quer, para onde você quer ir, né? Ah, eu quero escolher uma empresa multinacional, eu quero isso, eu quero aquilo. avalie se você está alinhado ao que tem, porque é muito dinâmico, né? E estejam sempre abertos ao novo, a mudanças, né? Entendam de processo. Acho que é fundamental para quem quer ir para a área industrial entender de processo. Acho que não só a área industrial, acho que em qualquer área. Qualquer área, né? As pessoas negligenciam isso, não é uma pena, mas entenda de processo. Porque a partir do momento que você entende o processo, você vai conseguir navegar em qualquer empresa. eu sou prova disso, eu vivenciei em vários segmentos, saí da zona de conforto, fui para a consultoria, fui atender uma, fui para o ramo de serviço, depois fui atender a Ambima, que é uma associação nacional do banco, todo mundo engravatado, falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas, cara, consegui navegar bem, por quê? Porque eu sabia de processo. Então, acho que essa é a dica que eu posso dar para o pessoal que quer trilhar essa carreira. Espetacular, cara. Que baita bate-papo, Davidson. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, por compartilhar a sua história. Eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, que realmente a gente... Eu sempre aprendi ao longo da minha carreira com gente que está no campo de batalha e conversar com pessoas com você, assim, é incrível, que eu saio sempre inspirado a melhorar. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade, pô, admiro você e continuo fazendo esse trabalho. Acho que é bacana para quem está aí acompanhando, né? E obrigado por poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Maravilha, cara. Foi demais. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a trazer executivos como o Davidson para te inspirar e mudar a sua carreira. Até o próximo podcast Next Level. E até o próximo podcast Next Level.